Eu não sei o que vai ser Na minha vida E sem você Dentro de mim Eu não sei o que vai ser Sem o teu casinho Eu já fiz tudo mais no meu rio O que é isso e o seu produto Já vai te poder compreender Sua felicidade E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha nos vinhos Eu estou morrendo por essa dor Eu não sou o além Mas hoje eu vou viver Quero esquecer a paixão Minha dor mais no meu rio Me usei você Se alguém do seu Por mesmo esmate ao canto Enfim o seu nome Oh, querida mãe Enfim o seu nome Oh, querido amante Eu não sei o que fazer Pra minha vida Sem você Eu não sei o que fazer 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 Eu já te escuro Mas não podia Com o seu próprio coração Desde o meu sonho Não escuro Com o meu desejo E é que sou eu Pra ter você Sou eu Essa volta De medo Eu só Eu não sei o que fazer Eu não sou o que fazer Eu não sei Eu não sei do que fazer Eu não sei o que fazer Vou cantar o banco e venho o seu nome, oh querida mãe, venho o seu nome, oh querida mãe. Vamos ver a sua assim, oh querida mãe, venho o seu nome, oh querida mãe. Essa porra, todo mundo conhece, eu quero ouvir a galera que não me liga Eu tive um amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus Daqueles que mais